Nesta última sexta-feira, dia 22 de dezembro, 37 jovens de Natalândia e outras 15 cidades do Noroeste Mineiro concluíram o curso técnico em agropecuária pela Escola Família Agrícola de Natalândia. O crescimento educacional tem sido uma preocupação constante na direção da escola. Isso foi um dos pontos destacados pelo Paranifo da Turma, o professor Edson Tafuri. A partir de agora, essa escola continua crescendo. Eu estou aqui há dois anos como professor e percebo o quanto a direção da escola tem investido no crescimento e na formação desses alunos. Eu falo que a pedagogia da alternância é uma orientação que todo governo deveria perceber o quanto é importante essa forma de educação. A gente percebe o quanto os alunos são inseridos de um processo educacional. A família está presente. O fato que me chamou muita atenção assim, quando eu fui contratado, foi fazer as visitas nas casas dos pais, onde a gente começa a perceber a relação do pai e o filho na escola. Então isso mostra uma interação, fortifica a relação escola-família, escola-aluno e o professor no meio desse movimento todo. Com uma evolução gradativa, assim foi construída a relação ensino-aprendizado com os alunos da EFAM de Natalândia. É o que enfatiza a madrina turma Alciene Palma Gontígio. Olha, é uma evolução gradativa. Se você analisar até mesmo as salas de aulas, né, da época que eu comecei, da época que eles começaram. E hoje você vai perceber que essa evolução tanto dos alunos quanto da escola, elas caminharam juntas. Então esses alunos, eles chegaram aqui hoje com o desempenho de todo o pessoal que trabalha na escola, com a ajuda da família, com a ajuda do pessoal da associação. Por isso que eu acho que o sucesso é garantido tanto para esses alunos quanto para a associação que gera essa escola, né, e que essas famílias, elas têm um papel muito importante. Esses alunos, eles ficam 15 dias aqui conosco e 15 dias na família. Então, na verdade, a gente faz parte, sim, do convívio social desses alunos. Para o prefeito de Natalândia, G, a EFAM é uma instituição muito importante, não somente para Natalândia, mas sim para todo o Noroeste Mineiro. É muito gratificante e muito importante, né, para o nosso município. Se bem que alguns alunos são de Santa Fé, Riachinho, né, mas assim, para a gente é muito importante. A gente, como eu falei lá no evento, a gente tem hoje uma escola de tamanha importância, não só para o município, mas para o Noroeste, né. A gente é muito, muito gratificante. Presente também no evento, Ivete Couto, assessora parlamentar do deputado federal Zé Silva, destaca a importância dessa formatura na vida profissional desses 37 jovens. Hoje, essa formatura é um momento ímpar na vida dessas jovens, né, que são mais 37 formandos profissionais da área técnica em agropecuária e isso é um motivo muito grande de alegria para o deputado, porque o deputado, ele trabalha e ele vem tentando ajudar as pessoas, ele vem tentando buscar recursos justamente para que essas pessoas possam desenvolver as atividades conforme aquilo que elas aprenderam durante esse período na escola. O nível dos estudos dos alunos da EFAM de Natalândia é tão elevado que chega a surpreender. Samuel Rodrigues ainda conseguiu também se destacar entre os seus colegas da EFAM de Natalândia. Uma honra, né, ser o melhor aluno da EFAM, entre vários, né, porque eu sou o melhor, mas entre eles tem diversos alunos que têm qualidades, são diferentes, mas que no campo apresentam diferença na vida profissional. Um orgulho para o pai, Ailton Rodrigues. Dedicado, responsável, uma pessoa que não tem medo de enfrentar desafios, porque ele provou isso, sabe, para nós e para ele. Nós tínhamos muito medo dele não conseguir ficar, então ele provou que ele não tem medo de enfrentar desafios e isso foi uma prova que eu tenho certeza que ele vai levar para o mundo, para ver lá fora e o mercado de trabalho pode segurar, porque tem um profissional bom aí. São cinco anos de luta pelo ensino, o que vem alavancando cada vez mais destaque no cenário educativo do Noroeste Mineiro. Alex Pires Andrade, coordenador da Escola Família Agrícola EFAM de Natalândia, comenta sobre os desafios que serão enfrentados a partir de agora. Nosso desafio era mostrar que a pedagogia da alternância, ela consegue dar resultados às famílias e a desenvolver as propriedades rurais. E a gente tem mostrado após cinco anos de que isso é possível e inclusive fazer isso de uma forma sustentável, com harmonia entre homem e meio ambiente, promovendo o equilíbrio ecológico e promovendo as propriedades rurais. A EFAM, ela tem crescido e para os próximos anos a gente pretende dar resultados ainda mais significativos às famílias. É fruto também, esses resultados, do esforço de muitas parcerias, das prefeituras municipais, da região noroeste, das empresas, das cooperativas, dos sindicatos e movimentos sindicais, que tem apoiado esse projeto como fundamental para a nossa sociedade que estamos inseridos. A Escola Família Agrícola, a partir do ano que vem, ela entra também com a parceria com o Programa Múltiplo de Educação da Rede SEB de Ensino, em que fornecerá também materiais didáticos de forma gratuita a todos os estudantes. Materiais esses que são vistos apenas nas melhores instituições de ensino do nosso país. Isso significa muito para a gente, pois a gente acredita que este ensino, aliado à formação cidadã, ética e, sobretudo, humana, que é inserida no contexto pedagógico, no currículo dos nossos estudantes, o resultado ainda pode ser ainda melhor.